No vídeo de hoje você vai conferir a terceira e última parte da resenha do livro Manual Polisticamente Incorreto do Feminismo. Se você ainda não assistiu a primeira e a segunda parte da resenha deste livro, eu estou deixando o link aqui em cima e sugiro que assim que esse vídeo aqui acabar, você clique para também conferir os outros dois vídeos, assim você vai conseguir ter um panorama mais completo a respeito da obra. No vídeo de hoje eu vou tratar dos capítulos 11º ao 15º e nele a autora falará sobre a participação da mulher no mercado de trabalho, sobre desigualdade salarial, creche, política e independência feminina. Se você já assistiu a primeira e a segunda parte dessa resenha, deve ter percebido que as coisas não mudam muito dos Estados Unidos para o Brasil. Assim como fazem aqui, lá as feministas também exaltam muito a participação da mulher no mercado de trabalho. A mulher médica, advogada, líder de uma multinacional, é vista como um grande exemplo a ser seguido. No entanto, a falácia começa aí. Pegar como exemplo de empoderamento feminino mulheres que trabalham em profissões que possuem certo status perante a sociedade e supor que quando as mulheres saem do lar para ir para o mercado de trabalho, terão o mesmo tipo de posição elevada. A realidade é que a maioria das mulheres que trabalham fora de casa não se tornam advogadas, médicas ou líderes de multinacional. Conforme uma pesquisa que a autora apresenta, dentre as 20 profissões mais exercidas por mulheres nos Estados Unidos, temos secretárias, professoras, enfermeiras, caixas, recepcionistas, faxineiras, garçonetes e cozinheiras. Outra falácia que as feministas usam muito no que diz respeito ao trabalho é a desigualdade salarial entre homens e mulheres. Se pegarmos todos os homens e mulheres de uma determinada categoria de trabalho e verificarmos que as mulheres ganham menos que os homens, não podemos de imediato supor que as mulheres são oprimidas. Pois, se as mulheres ganham menos que os homens porque elas optaram trabalhar menos para se dedicar mais aos seus filhos, não há problema algum nessa desigualdade. E toda tentativa de corrigir essa desigualdade, na verdade, só vai prejudicar as mulheres. Nas próprias palavras da autora, grupos feministas estão a fazer pressão para que se implementem regulamentações que haveriam de forçar as empresas a reportar-se à Comissão de Oportunidades Empregatícias Igualitárias, mas como responderiam as empresas sob um novo regime? Afim de ajustar-se às regulamentações e evitar a ameaça de ações governamentais, muitos empregadores não haveriam mais de oferecer justamente os tipos de arranjos flexíveis de trabalho que mais atraem boa parte das mulheres. Passariam a exigir de todos os trabalhadores que estivessem no escritório precisamente das 9 até às 17 horas para receber a mesmíssima remuneração. Os que querem negociar um contrato diverso, trabalhar menos horas ou de casa, talvez tenham dificuldades para encontrar trabalho. O sonho feminista de paridade de todos os tipos de vida talvez nunca aconteça. Se as mulheres, na média, não querem gastar suas vidas lutando para chegar ao topo da pirâmide corporativa, então as feministas devem respeitar essa decisão e não as forçar a assumir papéis que ignoram suas verdadeiras preferências. Como podemos perceber, as feministas trabalham em cima de mentiras para incentivar as mulheres a deixar o lar, ignorando o fato concreto de que a maioria das mulheres colocam a vida da família à frente de suas carreiras. Tanto é que, aqui no livro, a autora apresenta uma pesquisa que diz que apenas 15% das mulheres consideram o trabalho em período integral como ideal. A maioria das mulheres prefere o trabalho em meio período para conseguir se dedicar mais à sua família ou prefere ser dona de casa em tempo integral. As mulheres que caírem no discurso feminista de você pode ter tudo, terão que enfrentar as consequências de suas escolhas mais à frente. E uma dessas consequências é perder o desenvolvimento dos filhos. Nas palavras da autora, abre aspas, Não há como eliminar o problema de um dia ter apenas 24 horas e que as mulheres não podem estar em dois lugares ao mesmo tempo. Elas terão que enfrentar uma escolha entre passar mais tempo do seu dia no trabalho ou em casa e, inevitavelmente, haverá consequências. Ou seja, as mulheres que optarem pelo trabalho com a casa e com os filhos terão que enfrentar a consequência de ter apenas a renda do marido. Assim também como as mulheres que optarem pelo mercado de trabalho terão que enfrentar a consequência de terceirizar a educação dos filhos e os cuidados da casa. Não há outro jeito, não há escapatória. As feministas tentam nos passar a impressão de que podemos fazer tudo, mas a realidade está aí para dizer que não podemos. Tudo isso nos leva para uma outra questão importante, as creches. Se no ideal feminista as mulheres estão no mercado de trabalho em tempo integral, no ideal feminista as crianças estão com alguma pessoa que não as suas mães. Apesar das pesquisas mostrarem que as creches podem ocasionar problemas sociais e comportamentais nas crianças prejudicando seu desenvolvimento e, apesar de 70% dos americanos concordarem que é melhor ter um dos pais em casa para que as crianças possam se desenvolver melhor, as feministas fazem de tudo para obrigar os pais a deixarem seus filhos nas creches o quanto antes e pelo maior tempo possível. Os grupos feministas fazem pressão no governo para que ele reduza ao máximo os custos das creches pagas. Dessa forma, creches são fornecidas aos usuários com um custo cada vez menor. Mas, claro, como não existe almoço grátis, alguém paga essa conta. Com impostos cada vez mais altos, fica quase impossível uma família sobreviver com apenas uma renda. Ou seja, é mais uma vez o feminismo tirando as escolhas das mulheres, as forçando a ir para o mercado de trabalho e as deixando cada vez mais dependentes do Estado. E já que eu estou falando de Estado, eu quero pular para o penúltimo capítulo do livro que se chama Política. As mulheres não pensam todas a mesma coisa. Apesar das feministas se auto-intitularem representantes das mulheres, passando a impressão de que as mulheres estão todas do mesmo lado, essa é uma mentira sem tamanho. Vejam só o que a autora diz referente ao cenário americano. Abre aspas. De acordo com uma pesquisa de opinião realizada pela CNN, as mulheres representam 54% de todos os votos na última eleição presidencial. Estavam elas quase perfeitamente divididas entre os dois candidatos, com 48% votando para o presidente George Bush e 51% apoiando o candidato democrata, o senador John Kerry. Fecha aspas. Ainda em outra parte, a autora complementa. Abre aspas. A suposição feminista é de que as mulheres se preocupam com questões diferentes das dos homens. Contudo, dados das pesquisas de opinião coletados durante a última eleição contaram uma história bastante diferente. As maiores prioridades de voto das mulheres eram espantosamente similares às dos homens. As mulheres estavam preocupadas, acima de tudo, com questões de segurança, com a situação do Iraque e com a economia americana. Fecha aspas. Como fica claro aqui no livro, as mulheres não pensam em bloco, não são um coletivo que defendem as mesmas pautas, as mesmas ideias. E essas autoproclamadas representantes das mulheres não representam grande parte das mulheres. Na prática, as feministas representam apenas as mulheres de esquerda. Aquelas que defendem um Estado inchado e várias políticas assistencialistas. O que, ao meu ver, é bem contraditório. Pois, as feministas se dizem tão independentes, mas fazem de tudo para ficarem o quanto mais possível dependentes do Estado. E para concluir, eu deixo aqui as conclusões da própria autora. Abre aspas. As feministas têm por visão um governo federal inchadíssimo, responsável por coletar mais impostos, fornecer mais benefícios, entre os quais se contam creches subsidiadas e programas de bem-estar social, e administrar uma série mais pesada de regulações que ditarão o que as pessoas e os negócios podem ou não fazer. Ao defender essa agenda, não raro, os grupos feministas fazem declarações abertamente paternalistas, sugerindo que as mulheres precisam do governo para vigiá-las e cuidar delas. Reforçando, pois, a noção danosa de que as mulheres são incapazes de sobreviver ou prosperar sozinhas. Depender do governo não é ser independente. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado da parte final dessa resenha. Eu realmente gostei muito desse livro. Eu já falei isso outras vezes e deixo aqui a minha terceira indicação, fora os inúmeros posts que eu já fiz lá no Instagram também, usando esse livro. Se você não conhece ainda, acho que essa resenha bem completa deu para você ficar bem à par de tudo que essa obra vai abordar. E se você está curioso e quer saber mais, quer se aprofundar mais nessa obra, eu estou deixando o link para a compra na descrição e também no primeiro comentário. E você já sabe que comprando através do meu link, contribui com o canal. Se você gostou da resenha, não deixe de compartilhar com outras pessoas para que o vídeo ganhe mais relevância e deixar também o seu like e o seu comentário. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo!